Alô você, alô audiência, estamos aqui com mais um Xepa, as meninas estão afiadas, mas ainda dão as mancadinhas E eu estou aqui para pegar, não deixo passar nada, e com vocês aí, curtam o Xepa do Sintonia Fina, vamos lá pessoal Olá gente, olá audiência, olá gente, olá audiência, olá gente, olá audiência Sugurando, segurando, segurando, tosse Ai que louco Um dois três Um dois três Um dois três Vamos Um dois três 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos começar de novo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos começar de novo Parles, 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 parles Gente, mas a gente nem começou Você tem uma razão da óculos? Uso Jura? Ai, sabe o que eu queria falar? Só sobre um aspecto de luta Que assim, não é sabor Não, então vamos fazer o seguinte Seria, agora que tem ser Seria de óculos, então no próximo vídeo Eu não sou louco, sou míope Não enxergo louco Pois é, senhor Marilene O mimimi, né Eu já tô aqui fazendo aquela cara De, né, pra poder dar continuidade Depois